Vou só ver aqui Isso aqui vai dar um incentivo pra vocês Espera um pouquinho Pra vocês, lindas, que não tem Talvez muitas Bíblias Muitas pessoas não leem a Bíblia E não guardam o versículo A Bíblia diz que vem aqui por lá O Espírito, lê E guardam a palavra A palavra de Jesus Porque eu tenho que estar próximo A palavra de São Deus Jesus é o caminho da verdade É a vida, ninguém é meu pai Não procurei, não catorze e seis Tem salvação em outro? E nem outro Nenhuma tem salvação Márcio, quatro, dois Meu Deus E salvação da paz conspitará Não vou dar tempo Eu tô lendo aí Você que não escuta a Bíblia O primeiro reciclo que ele disse Vem a pintura dos que lêem E guardam a palavra de Deus Porque o tempo está próximo Não precisa você saber ler Mas guarda a beleza Essa criança aqui tem quantos anos? Cinco aninhos Mas está cheio de Deus Ora Não é meu filho Mas não acabou não Toda a palavra de Deus É puro Provébio 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 35 Então se fiz no saco de opinião Eu vou ser e criarei 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 Miquelias escreveu e disse Foi pico? O que é o homem? O que é bom? O que é bom? A dica é justiça E a má misericórdia O juro E não dá um temor Adeus O que é seis Seis ouro Falta de conhecimento Não lembra de meu Deus Agora não Eita, e a luz? O povo morre Falta de conhecimento Não é Quatro Quatro Seis Salado do pecado É o quê? O pecado é a morte Não é o pecado de Deus É o salvação Cristo Jesus nosso Senhor Romano 6 Vinte Vinte e três Romano 6, vinte e três Fora que eu estou estudando a Bíblia Deus me abençoe A portada de Nati Em nome de Jesus Amém 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 Quer falar também? Vem aqui, pregador Vem aqui Olha o tamanho Você vem aqui Vem aqui Vem aqui no quinto Meu Deus Vem aqui Será que fala Glória a Deus Jesus, eu tenho o caminho Eu tenho o caminho Da verdade à vida Glória a Deus Ninguém Não vê o meu Pai Que não foi por ele E o meu cacau de esteja Eita, Jesus Você vê A verdade A vida Ninguém Ninguém Não vê o meu Pai Que não foi por ele O salão do pecado é o quê? O salão do pecado é o quê? O salão do pecado é o quê? O Deus vai me juntar O que Deus está acontecendo? Aleluia! 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 Deus faz assim!